Segundo uma pesquisa de 2020 do ZET, site de carreira e recrutamento, 84% dos 1034 trabalhadores brasileiros entrevistados já disseram que estavam doentes para garantir uma folga extra. Somente 4% alegaram nunca ter inventado uma desculpa para faltar. Ou seja, ter uma desculpa para não trabalhar está longe de ser algo incomum em nossa cultura. Lula é gente como a gente e ao ver que a coisa está feia no trabalho, não pensou duas vezes, disse que estava doente e meteu um atestado de saúde para faltar no escritório. Só um detalhe, o atestado foi do sírio-libanês e não do SUS, que ele tanto defende. O governo federal adiou o embarque do presidente e presidiário Luiz Bebaço Lula da Silva para a viagem oficial à China. A decisão foi motivada, segundo o Palácio do Planalto, por um quadro de pneumonia leve, identificado na noite de ontem no hospital sírio-libanês. Primeira pergunta, mas por que ele foi para o sírio-libanês e não para o SUS? Incrível como todo político que fica gritando, VIVO SUS! Nunca usa o SUS, né? Segunda pergunta, será que é isso mesmo que está acontecendo? Porque em se tratando de Lula e PT, a gente tem que desconfiar de tudo, né? Onde está o raio-x do pulmão para provar? A esquerda não quis ver até se Bolsonaro tinha tomado vacina? Então, deputados de direita, vamos judicializar isso aí também. O descondenado está doente mesmo ou tiraram ele de circulação para impedir o fluxo incessante de besteiras que sai da boca dele? O Moro bem que poderia investigar, né? Para ver se essa pneumonia não é uma armação do Lula. Eu não duvido que o Lula tenha inventado essa de pneumonia para ficar no Brasil e resolver a treta entre a Câmara dos Deputados e o Senado. O Arthur Lira nunca gostou do Renan Calheiros e os dois brigaram abertamente no Twitter ontem. O Lira também está de treta com o Pacheco, que é a cadelinha do Lula. Se foi esse o motivo da pneumonia de última hora, a treta é muito pior do que se imagina. Afinal, essa viagem à China é essencial para o Stalinácio. É lá que ele vai buscar grana para poder comprar apoio na Câmara e no Senado. Além disso, é lá na China também que ele espera ser convencido a não ficar ao lado dos Estados Unidos na guerra. Outra possibilidade é que a pneumonia seja para esfriar a treta com o Moro. Aí os jornalistas publicam isso da pneumonia em vez de prolongar o problema. Também é uma boa desculpa para ele calar um pouco a boca. A própria CNN comemorou aliviada que ele vai ficar sem falar besteira por uns dias. Sexta-feira, com essa licença, esse tipo de licença com diagnóstico da pneumonia, isso garante que Lula saia de cena e pelo menos consiga, pelo menos por um dia, diminuir o termômetro da crise. Engraçado como o Lula ladrão era o verdadeiro Superman, nadando no mar, mostrando as coxas, fazendo sexo com a janja 20 vezes por semana e dizendo que tinha tesão e energia de jovem de 20 anos. Bastou ele ser declarado presidente pelo TSE e já teve câncer de volta na garganta, morreu no sírio-libanês e agora o clone está com pneumonia. Opa, brincadeira! E claro, tem a última possibilidade, que é ele estar com uma pneumonia mesmo. Uma pneumonia diferente, que se cura em um dia. Não custa lembrar que, em novembro do ano passado, o presidiário passou por um procedimento médico, também no sírio-libanês, em São Paulo, para a retirada de uma leucoplasia, lesão na garganta, que havia sido diagnosticada dias antes. Bom, se a pneumonia for verdadeira mesmo e não for um atestado que o Lula meteu para se livrar do trampo, pelo menos ele não precisa se preocupar. Afinal, ele tem um vice de confiança pronto para ajudar, né? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado.